Voltando aqui, ó pessoal, já está no ponto de eu colocar o que? O tomate e os temperinhos verdes. Se tiver pimentão, se você quiser colocar pimentão, se você quiser colocar milha-vilha, você pode colocar. Eu só vou colocar a carne, o tomate e o temperinho verde, tá? Agora a gente já desliga, pessoal, porque agora a gente vai lá ver como é que está a nossa batata, tá? Olha que bonito que ficou. Muito lindo, né pessoal? Uma delícia. Agora a gente vai lá lidar com a nossa batata. Bora lá? Voltando aqui com as nossas batatas, pessoal, ó. Você cuida, pessoal, porque a batata não pode estar muito fria e também não pode estar muito quente, né? Porque senão você não consegue mexer, ó. Mas é um trabalho muito, muito delicado assim para você fazer, ó, tá? Você tira um pouquinho dessa batata e você vai colocando reservada ali no prato que você vai ocupar no recheio, tá? Ó, aí você vai colocando ali, ó, e você faz a outra. Ó, tem umas batatas, ó, você vai com a colher assim, ó, ó. Ela não pode cozinhar demais, pessoal, porque senão ela arrasta essas batatas aqui, né? Então você tem que, é melhor você ir olhando para ver o ponto dela para você poder fazer, ó, tá? Você tira aqui, você tira essas cascas aqui de cima, ó, que essa batata aqui a gente vai fazer um purêzinho com ela para nós colocar no nosso recheio, tá? Ó, tira essa casquinha aqui, ó, olha, que trabalha muito minucioso, ó, tá? Ó, aí você vai tirar mais um pouco aqui, ó, de volta, ó. Tem que cuidar para deixar uma caminha aqui, ó, você não pode quebrar ela. Seja bem delicado, tá, pessoal? Tira aqui, ó, bota ali, ó. Isso aqui vai ser o purêzinho da batata que a gente vai botar dentro do recheio também. Por isso que tem o creme de leite e a margarina aqui, ó, tá? Olha que delícia que vai ficar. Você que nunca fez, faz para você ver. Tem gente que vende até nos delivery, pessoal, essas batatas assadas. E é muito gostoso, né, pessoal? Eu acho que eu não vou tirar muita batata não, assim, ó. Tirar um tanto assim, ó, né? Para deixar ela mais gordinha aqui, ó. Bota ali, ó. Agora vamos fazer a outra. Eu queria que coubesse tudo no prato, mas não sei se vai caber tudo. Deixa eu ver se cabe nesse aqui. Não quebrou uma, ó, pessoal, ó. Você tem que cuidar disso, ó. Isso que eu falei para você. Você tem que ter muito delicado. Muito delicado, muito delicado. É um serviço muito delicado, pessoal. Então agora vamos fazer outra. Deixa aquela ali, ali. Aquela que quebrou. Eu vou ver a outra aqui, ó. Por isso que você não pode tirar muita coisa dela também, né? Se você tirar muita coisa dela, você racha ela. E daí não vai dar certo. Deixa essa aqui aqui. Essa aqui também rachou, ó. Ah, mas vamos comer assim mesmo. Olha. Eu podia fazer e deixar só as bonitas para vocês, né? Mas não. Essa aqui porque cozinhou demais, pessoal. Cozinhou demais. Então a gente não vai tirar muita coisa. Vamos colocar com cuidado ali, ó. Prata aqui, ó. E encostei uma na outra assim que ela não vai dar problema, né, pessoal? Ó. Aqui a outra. Vamos tirar com cuidado, né, pessoal? Para não quebrar. Vocês viram que não é muito fácil, né, pessoal? Fazer batata assada, né? Recheada, né? E a casca, Simone, que fica na batata, a casca, pessoal... A batata está bem lavada, né, pessoal? A gente lá lavou essa batata. Lavemos bem higienizadinho, né, pessoal? Depois ainda ela ferveu naquela água ali para cozinhar, né, pessoal? Então não vai dar problema, né? Vai dar bastante purê ali. De repente a gente nem ocupe tudo esse purê aí. Depois deixa para fazer um bolinho, um bolinho, alguma coisa de batata. Outro dia, né? Essas batatas, elas são meio... Eu vou fazer assim todas as batatas, pessoal, e eu já volto com você para o vídeo não ficar muito longo. Ó, pessoal, agora a gente faz um purêzinho, ó. A gente pega um pouquinho de margarina, coloca aqui no purê, ó. Um pouquinho de creme de leite, ó. Esse purê de batata aqui, ó. Tá? Você vai ver mais ou menos assim com o tanto que batata que você fez. Eu como fiz pouquinho, não fiz muito... Então vou colocar muita batata aqui. Ó. Olha que delícia esse purê. Vou colocar um pouquinho de sal. Um pouquinho, né, porque lá no molho já tem sal, né, pessoal? Ó. Que delícia, pessoal. Que delícia esse purê de batata aqui, ó. Você viu? Cadê aí? Hum! Agora a gente vem com aquele recheio lá que a gente fez ali. Aqui, ó. Pega esse guisadinho aqui, ó. Coloca aqui um pouco aqui, ó. Coloca aqui um pouco ali. Esse recheio aqui é o que vai na nossa batata. Ó, pessoal. Tá vendo, ó. Não vai fora aquilo que sai de dentro da batata, né? Ó, a gente faz assim, ó. A gente faz assim, ó. Ó. Muito gostoso, pessoal. Ó, de reserva ali. Peguemos as nossas batatas, pessoal. Uma colher. Olha aqui, ó. Agora a gente coloca dentro das nossas batatas aqui. Ó. Se faltar, a gente bota mais, né, pessoal? Ó. Coloquei mais essa aqui, ó. Que deu um probleminha de quebradinho. Eu já dei uma arremendada nela ali, né, pessoal? Deixa eu ver se tá dando pra beber direitinho. Já. Já. A gente recheia as nossas batatas aqui, ó. Hum. Que maravilha, né, pessoal? A Simone sempre trazendo coisa gostosa pra vocês. Ativa o sininho, pessoal. Se inscreva no canal. Compartilha essa ideia, pessoal. Eu nunca peço pra vocês compartilhar, pessoal. Porque isso aí já é lógico, né? Que a pessoa compartilha se ela quer, né, pessoal? Mas se você puder compartilhar essa receita, assim. Pelo menos as receitas, assim, né? Que é diferente com a sua família. Ó, minha vizinha. Tem uma amiga lá que é o youtuber. Ela faz uma receita deliciosa de batata recheada. Vou mandar pra você... O canal dela pra você ver. Aí, a pessoa vem aqui. Olha a receita do meu canal. Gosta já de outras coisas. E é assim que cresce o canal da gente, né, pessoal? Não é mesmo? Olha. Tá vendo? Olha. Que delícia, pessoal. Agora a gente faz um arrozinho, uma saladinha verde. Então, vou lá pegar umas coves lá na horta. A gente vai fazer uma saladinha pra gente. Tá ótimo, né, pessoal? Vou rechear bem, bem, bem recheadinho pra acabar tudo isso aqui. Não vai nem sobrar pros cachorros. Os cachorros vão comer outra coisa. Ó, pessoal. Agora a gente faz o quê? Olha que delícia. Hum! A gente bota um pouquinho de bacon. Esse aqui é um bacon picadinho. Bota uns bacon aqui por cima. Não tinha muito, né? Sabe que aqui em casa agora é fim de mês, começo de mês, que a gente vai receber. O meu marido vai receber agora. Dia 6 começa a acabar as coisas, né, pessoal? A gente não é rico pra ter toda hora coisa, né? Então, a gente, ó, pega os pedacinhos de bacon ali que tava ali pra fazer a feijoada, ó. Bota por cima, ó, nós gurizada ali. A Mônica fica louca essa gurizada. Olha que delícia, pessoal. Olha só, que maravilha. Então é isso, pessoal. Compartilha, pessoal. Compartilha, pessoal, que Deus vai abençoar vocês por vocês estarem me ajudando. Tá, ok? Ó, agora a gente coloca o quê? Queijo ralado, ó. Queijo ralado agora, ó. Bastante queijinho. Pode ser queijinho parmesão. Pode ser parmesão. Pode ser queijo mussarela picado. Fica muito mais gostoso. Mas como eu não tinha, pessoal, vai esse aqui mesmo. Olha. Olha aí, olha. Hum! Olha que delícia, olha, pessoal. Eu acho que assim já tá bom, né? Hum, agora a gente bota o quê? O orégano. Ó. Pega o orégano, bota por cima. E vai pro forno, pessoal, agora, tá? Agora eu só vou ligar a câmera de novo quando estiver prontinho, tá ok? Gostaram, pessoal? Olha que prato lindo. Hum! Que delícia, né, pessoal? Faça aí pro seu marido, faça aí pra sua esposa. Um beijo pra vocês. Até daqui a pouquinho. Voltando aqui, ó, pessoal. As minhas couves que eu colhi lá na horta. Ó, pessoal, olha. Eu limpo tão bem elas, pessoal. Olha, por dentro. Tudo com uma buchinha que chega a tirar até a cor da couve. Porque tem um bichinho que anda comendo, ó. Bem pequenininho, ó. Daí eu olho bem por trás delas, assim, pra mim. Mas eu vou tacar remédio neles. Eles vão ver que eu vou dar uma cachaça pra eles. Eles vão ver o que que é bom. Daí a gente faz uma saladinha de couve, ó, pessoal. Eu corto essas coisinhas aqui, ó. Essas galinhas aqui eu corto, ó. Essas aqui é igual a fazer suco. Ó. Daí a gente pega assim, ó. É assim. A saladinha de couve é muito fácil, ó, pessoal. E é muito saudável, ó. Você dá uma apertadinha, bem apertadinha aqui na couve, ó, pessoal. E daí você começa a cortar aqui, ó. Bem fininho, ó. Acho que eu não botei a câmera no ângulo muito bom, mas dá pra vocês verem, ó. 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 Corta bem fininho, ó. E é uma saladinha gostosa e saudável, pessoal. Quando eu tô sem salada aqui, eu faço agora que a couve ali, né. Couve eu uso pra muita coisa, né, pessoal. Só pra comer refogado, pra fazer suco com limão, suco verde, eu te adoro. Não é? Olha que delícia. Eu faço minha mãe de comer também, porque ele é facinho e come, né, pessoal. Olha que delícia. Corta bem fininho, ó. Se você aperta bem ela, você consegue cortá-la bem fininha, ó. Essa salada é bem boa, bem fininha, né, pessoal. Já tá a nossa batata lá, já vou desligar, pessoal. Já tá quase gratinada lá no forno. Ó. Tá vendo? Esse estoquinho aqui a gente deixa pra fazer suco, ó, pessoal. Isso aqui. Ficou a cebola junto aqui, ó. Hum. Pensa que uma saladinha é boa, pessoal, ó. Ó. Ó, tá junto ali. Daí você tempera ela com vinagre, sal, vinagre de maçã, sal. Fica muito gostoso, né, pessoal. Então é isso aí, mais uma coisa que eu quis mostrar pra você. É arroz, o acompanhamento é arroz, saladinha de couve e a nossa batata recheada, tá, pessoal? Agora já vamos tirar aqui do forno, tá, pessoal? Tá pronta a nossa batata. Olha, pessoal. Hum. O que que vocês acharam? Tá uma delícia, pessoal. Olha. Tá pronto, pessoal, pessoal, então. É isso daí o nosso vídeo de hoje, tá, ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa batata recheada. Vou deixar a receita na descrição do vídeo. O vídeo foi um pouco longo, pessoal, mas vai valer a pena, tá, ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Olha aqui, pessoal. Eu peguei, eu voltei aqui pra mostrar pra vocês, olha. Vou abrir uma pra vocês aqui, ó. 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 Hum. Olha que delícia. Olha, pessoal. Isso aí, pessoal, ó. Hum. Maravilhosa batata recheada. Fiquem com Deus e até mais. Um beijo.